Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Apontes e esse vídeo vai ser vinculado tanto no meu canal Marcelotec como no canal Fala Marcelo. É a respeito das novidades do Free Fire. Hoje, dia 10 de março, cara, lançou aí, tá lançando o novo Sorte Royale ali, né, onde vai aparecer aí um personagem diferente, uma skin de um personagem diferente. E a gente quer saber que skin é essa, né, como que ela funciona. Vários canais já fizeram vídeo aí usando aquele trailer, mas nós não, nós vamos trazer logo aqui, é a skin lá no Sorte Royale pra você ver os detalhes dela e vamos tentar girar ela pra ver se a gente pega, beleza? Quer saber mais? Então fica no vídeo aí, aproveita, já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações e é claro, deixa esse like aí pra ajudar a gente, beleza? Então vamos abrir aqui, aliás, primeiro, vamos ver o trailer. Beleza, galera, tá aqui o trailer, a gente tá abrindo ele aqui, nossa, ó, só que, cara, essa boneca é muito bonito o estilo dela, olha os detalhes, velho, dessa roupa, muito show de bola, hein, beleza, ó, os detalhes ali, ó, prison head boom 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 boom, olha os detalhes aqui, deixa eu sair aqui, os detalhes da roupa em cima, muito bacana. Aqui mostra ela correndo ali, ativando, já tá usando uma AK-47, só que esse cara, luzinha de mira, hein, bem luzinha de mira, hein, vocês viram ali, bem luzinha de mira mesmo, velho, olha lá, o detalhe, e aqui a breve, né, 11 de março, vermelho carmesim, cara, no Free Fire, aqui os detalhes da saia e tal, muito show, hein, muito da hora, velho. Bem, galera, então que a gente já viu o trailer, agora a gente vai entrar aqui no servidor da Indonésia, no servidor da Tailândia, que é o mesmo da Indonésia, pra gente ver se já tá lá. Agora são exatamente, eu tô gravando esse vídeo a uma hora da tarde, e do dia 10 de março, e lá já tá abrindo, então vamos abrir aqui, vamos iniciar aqui o jogo. Eu tô com uma conta logada no servidor da Tailândia, pra gente tá vendo aí se já apareceu ele aqui ou não. Vamos ver aqui, tá carregando aqui, deixa eu diminuir aqui minha câmera aqui, pra gente poder ver certinho, né, galera. Vamos ver aqui o que que veio. Olha só aí, já tem uma novidade aqui na tela, galera, tá tudo em tailandês, mas a gente já viu aqui, ó, tem um passe, tem as skins aqui de umas armas aqui, ó, provavelmente eu acho que é a M4A1, a K98, a Famas, e a 12 grande, e uma skin de roupa, pelo visto. Vamos clicar aqui, vamos ver se dá de clicar aqui, deu de clicar, só que veio pra essa outra página aqui, vamos fechar essa, essa que a gente já tinha visto. Galera, pra você ficar por dentro dessas novidades, é só você se inscrever aqui no canal, beleza? Se inscreve aí e acompanha. Vamos ver o que que tem aqui, ó, New, já tá aqui em New, você tá vendo aqui em cima aqui, ó, lá em cima, lá em cima, lá ó, New, que é coisa nova. Vamos ver o que que tem aqui? Galera, galera, vamos ver, eu só tenho 200 diamantes pra rodar aqui, tá aí ela, olha só, maluco do céu, que que é isso? Muito bonita a skin, eu vou tentar deixar ela maior aqui, pra gente tentar visualizar melhor, cara, deixa eu, deixa eu ajeitar aqui a tela aqui, vou pôr ela bem grandona aqui, pra gente ver os detalhes dela, tá beleza? Então aqui tá os detalhes dela, olha só, cara, tá muito bonita, cara, essa skin, ó. Caraca, vamos abrir ela lá então, pra gente ver melhor, deixa eu voltar aqui o tamanho dela aqui, pra gente poder ver. Olha lá, aqui ela vem, a gente pode usar só a cabeça, olha só, véi, que legal, véi, que da hora, olha esses detalhes, é o pacote vermelho carmesim, cara, é o nome da skin. Assim, ainda não tá disponível na loja, no sorte royale do Brasil, tá, no diamante royale do Brasil, ainda não tá disponível, só vai tá disponível depois de meia-noite, mas a gente já tá trazendo hoje, dia 10 de março, que é novidade, cara, olha só que massa, véi. Muito show, hein, esses detalhes, essas correntinhas. Agora eu não sei que personagem é essa aqui, véi, acho que é a Caroline, né, vamos ver aqui então, olha só, cara, que massa. Aqui é só a parte de cima, que você pode usar tanto nela, como em outro personagem, assim como também teve do boneco lá do azul ártico, blue ártico, né, ártico blue, assim também tem dessa aqui, só que essa aqui é vermelho carmesim. É muito bacana, a calça, vamos ver como que é a calça, essa aqui é a camisa, a calça aqui também tem uns detalhes bem bacanas, ó, legal, não é calça, né, véi, é uma saia com uma botinha, com uma meia aqui, e o sapato, o sapato eu achei feio, cara, não achei o sapato bonito não, ó. Deixa eu ver, não tem como tirar esse trem daqui da frente não, ó, não achei bonito não, véi, mas tá mais ou menos, hein, legalzinho. Vamos colocar a skin toda aqui de novo, pra gente verificar de novo aqui os detalhes, o que que você achou dessa nova skin aí, é bacana, será que a gente consegue ganhar ela com os 200 diamantes que a gente tem aqui, vamos ver lá, vamos tentar girar, galera, vamos tentar girar já de cara agora, será que a gente consegue? Muito bem, então vamos tentar girar aqui, eu tenho 200 diamantes, o que vai me dar 3 giros, tudo isso. Aqui fala que eu garanto em 3 rodadas, eu garanto aqui, ó, atrás aqui, ó, ó, é bem aqui, né, cadê, 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 ali, ó, item raro garantido em 3 rodadas, vamos ver então, vamos à primeira. Primeira, que que é isso? Ah, tá, lá vai, primeira rodada, não deu, vai, vai, não deu, ah, meu Deus, vamos mais uma então. Mais uma, mais uma, mais uma rodada, mais uma rodada, ai, caraca, 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 caramba, 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 caramba. oi 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 mais uma mais uma rodada galera mais uma a última rodada eita nós eita nós ah não veio a ficar para a próxima galera quando vocês der bastante like nesse vídeo eu ganhar mais diamante aí quem sabe eu volto aqui e faço de novo giro é galera então não deu de poder pegar ela com essas 33 rodadas eu queria o que né três rodadas só impossível você conseguir uma skin dessas novas ainda mais sendo lançamento mas aí comenta aí o que que você achou dessa nova que achou bacana quem sabe comenta aí se tiver bastante like nesse vídeo aqui bastante comentário eu vou tentar conversar consigo essa skin aqui e trazer aqui ela jogando aqui para gente beleza então é isso aí galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já deixa o like aí se inscreve aqui no nosso canal me segue lá na animo tv que eu tô fazendo live lá direto o meu endereço vai estar aqui na descrição do vídeo e é claro passa no meu Instagram e deixa um like lá naquelas fotinhas lá para mim tá deixa um curtir lá e me segue lá também valeu muito obrigado eu sou Marcelo apontes fiquem todos com Deus fui